Gente, e olha que legal, quem passa pelo Teatro Guaíra em Curitiba se depara com uma exposição que retrata os personagens clássicos infantis com materiais recicláveis. E essa mostra marca o lançamento oficial do Festival de Teatro Infantil. Olha que bacana, põe no ar. Você com certeza conhece esse pessoal aí. As roupas são diferentes das que estamos acostumados a ver. A exposição Caminhos do Encantamento traz releituras de personagens da literatura infantil, tudo feito com material reciclável. O pé de feijão do clássico João e o pé de feijão foi confeccionado de garrafa pet. As folhagens são peneiras e a mangueira de jardim faz a vez da raiz. A ideia é trazer esses personagens para um contexto atual de sustentabilidade. E a gente trabalhou, todos os personagens têm materiais reciclados e de reuso. Os materiais escolhidos pelo figurinista têm relação com o personagem. A embalagem do chocolate e o papel de bala se transformaram na roupa da bruxa de João e Maria. A peruca é de palha de vassoura e o colar de colher de pau e outros utensílios domésticos usados pela malvada na história. Já a fada ganhou o vestido de plástico bolha e a Cinderela... Por se tratar de uma história de sapato, ela é feita toda com restos de sapato de uma fábrica de sapato. Tem couro, tem tecido, tem um pouco de glitter. Então, é uma variável. A gente brincou com as cores, né, para formar esse desenho. O cabelo da madrasta foi feito de rolos de papel higiênico e um espanador. E o vestido é de saco de lixo. O plástico também foi usado para a capa da Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho, que ela vai levar doces para a pavazinha, tem a capa dela toda feita de papel de bala, de papel de chocolate e todos da cor vermelha, né? Os figurinos estão expostos na fachada do Teatro Guaíra, no centro de Curitiba. Quem passar por aqui a pé ou de carro pode conferir a exposição, que marca o lançamento do Festival de Teatro Infantil Era Uma Vez, Eram Duas, Eram Três, que neste ano ganha novo formato online. Os ensaios para os espetáculos já começaram. Cada peça tem 40 minutos de duração. Serão quatro apresentações, um espetáculo por mês até outubro. Esses espetáculos clássicos vão ganhar uma nova roupagem, uma roupagem contemporânea. Assuntos atuais serão debatidos nas peças. Todos os espetáculos da programação são para a família toda, ou seja, a criança se diverte, mas o pai, a mãe, o responsável, também se diverte. Dia 15, começaremos com Cinderela, mas a programação é longa, então fique ligado. Os ingressos para ter acesso ao vídeo do primeiro espetáculo já estão à venda pela internet. Toda a renda da bilheteria será revertida aos pacientes do programa Dedica, da Associação dos Amigos do HC e da ala pediátrica do Hospital de Clínicas. Iremos construir uma nova sala de leitura para as crianças que frequentam o Dedica. A exposição Caminhos do Encantamento pode ser conferida de graça até o dia 30 de julho. Eu espero que o pessoal se surpreenda com os figurinos, que pare e que seja um momento também de respiro, nesse momento difícil que a gente vive, seja um momento também de a gente levar um pouco de alegria, um pouco de arte, um pouco de encantamento para as pessoas. A exposição dos figurinos você confere na fachada do Teatro Guaire. Os ingressos para os espetáculos do Festival de Teatro Infantil. E o Era Uma Vez, Eram Duas, Eram Três podem ser comprados na plataforma hotmart.com. A estreia online para o público é no dia 15 de julho com a peça Cinderela. Legal, né? A gente está buscando nove jeitos aí de fazer cultura também.